Canta Galinho Não quero cantar só Já é de madrugada Canta o co-co-ro-co-co Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Co-co-co-ro-co-co Este galo canta, este galo dança Este galo pula numa perna só Canta a noite inteira Canta galinho, canta, eu não quero cantar só Já é de madrugada, canta o co-co-ro, co-co Canta galinho, canta, eu não quero cantar só Já é de madrugada, canta o co-co-ro, co-co Este galo canta, este galo dança, este galo pula numa perna só Canta a noite inteira, co-co-co-ro, co-co Este galo canta, este galo dança, este galo pula numa perna só Canta a noite inteira, co-co-co-ro, co-co Canta a noite inteira, co-co-co-ro, co-co-co-ro, co a-co-co-ro, co